A CIDADE NO BRASIL Vamos cair junto com os aleatórios ou não? Tanto faz, depende de onde eles marcar Deixa eu marcar na cordilheira, vamos ver se eles vão Vamos ver, marca lá Uhum, ta indo junto Meu, hoje eu acordei era mó cedo velho, é 6 mil acordei Caralho Por que? Sei lá Meu Deus Nossa, mas eu bati um badé com atenção do caralho Sim Ou com o melhor sono que eu dormi Eu acordei de manha sim sono, ta ligado? Eu acordei tipo, no Rio Dourado Uhum A gente come, não me engano Meu amigo Morreu? O cara morreu O cara morreu O cara morreu Tá aqui na casa onde ele matou o cara aqui ó Tá aqui Tá aqui Tô indo Tô indo Matou? Matou? Matei Ó, tem mais um, tem mais um aqui ó Tomou 81 Foi Oh, eu tenho uma Como tu fala? Uma coisa azul aqui Eu tô com uma charge azul, se quiser levar ela pode levar Ah, drop aí, drop aí Eu vou achar o bagulho de o pai E vou tapar uma Eu vou tapar uma Eu vou tapar uma Olha o cara lá Olha o nudo que tem aí Ô ziadão bonito Ah, o cara jogou um Belão de gás aqui Nossa, valeu O cara é bom, o cara é bom V, 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 v Ó, o cara assustou o nosso bruxo lá, eu acho É doido, é doido, é doido Aham Tomou? Tomou o centro Boa Mais um, mais um, mais um Ai, cacete Matei Boa O bruxo derrubou o outro aqui Nossa, olha a minha vida, mano Solados Mano, é tão bom que eu consegui jogar contra os caras, tá ligado? Uhum Mano, quando eu peguei o teclado de mouse eu não consegui acertar um tiro nos caras, velho Ah, é costume, né? Eu vou usar umas ataduras aqui rapidão Tu quer também? Tu precisa, né? Tu quer também? Tu precisa, né? Garante, né? Que que o cara tá fazendo lá sozinho, mano? Tá louco, velho Que louco animal, meu deus do céu Que louco animal, meu deus do céu Que louco animal, meu deus do céu O cara tá rasgado, tá na vida Um tá sem shield Tomou 30 na vida Tomou 30 na vida Tomou 30 na vida Tomou 30 na vida, Felipe Tomou 30 na vida Tomou 36 na vida Tem mais alguém Tomou 30 na vida Montana ains Finalizou o carro mano Eu já vou salvar ele Beleza Eu tenho um magic kit aqui ó Ou tem fogueira pra ti ali na frente Ah não Pode guardar se eu cheguei na minha repolha Vou ir pra fogueira Tá Vou lançar um shield então Mataram o cara já ou não? Foi? Boa Puta que pariu cara Mano literalmente o cara spawnou aqui Bata louco Eu vim aqui com a minha arma e o cara tava aqui velho De nada Que susto O cara deu o predict no No teu place então Aham Não ele tava se escondendo aqui ó Olha a safe Meu amigo Vem cara vem cara vem cara Vem cara vem cara Pega o L Vamo no 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 L Tchau. O que veio aí, cura tudo? Usa a vida aqui primeiro. Eu preciso formar material agora, porque batata é complicado. Peguei mais cura cura. Pstiu. Ô meu, tu viu que os negócios do Tony Stark tão fazendo um barulhão aqui? Aham. Não sei quando vai ser esse evento aí. Bah, mas eu quero participar dessa bosta. Tchau, tchau. Ai ai. Nossa, quantidade de construção aqui. Se junta aqui pra usar a cura cura aqui ó. Tá atrasou. Deve carga. Vamo seus cornos. Tchau. Tchau, tchau. Aqui, eu tava do meu lado. Miserável. O que é que tu falou, vamo seus porno, gente? Ah, meu, vamo usar nós dois só, deixa esse bruxo animal, hein. Vambora. Pai, é o predit, tu viu? Uhum. Vai, calcula o LED. Ó, eu tenho uns três lua aqui, vamo quebrar o lua essa porra. Vamo, vamo. Eu acho que aquele Groot ali deve ser um outro cabeça jogando na conta de alguém, viu? Porque ele não tá tomando shield, não tá fazendo nada. Mano, tá bem jogado. Cura-cura eu vou levar. Medkit também. Ah, porra. Tem, né? Tem que meter. Uhum. Ah, mentiu, né. Tem mesmo Tem mesmo Nossa dei 90 e poucos em 1 Nossa senhora Foi mal o Stoker, mas foi bonito Foi bonito Mas roubou Tu me carrega uma bala Vai lá e dá esse dano Roubei bonito Foi quanto Ah 180 e poucos acho 170 e poucos Nem vi Só vi que foi headshot e cento e poucos Mano o cara tava tipo com 16 De vida no máximo do máximo Ah que merda Olha Tem fogueira aqui ó E eu tenho cura cura O Groot ali é o primeiro Eu dei trocento de dano também Foi tu que matou ou foi o cara? Não Não Foi o cara aleatório então Nossa Nossa Pampa lendária muito forte Não Não acredito Ó o negócio do Groot ali Shieldinho eu posso levar Ah um só porra Olha Olha essa combat roxa M4 azul Mais shieldinho 6 shieldinho Agora sim Agora sim Eu vou ficar mais de longe tá Eu vou levar M4 Sniper e combat E pump lendária Ah Belícia Obrigado Ó meu Tu quer Tu tem munição de Sniper? Eu preciso aqui Eu tenho Nem tô usando Vem cá Tomba Nossa Tem 76 Já de boa Uh Vai sobrar para a próxima partida então Ó tem gente usando Ah não achei que era fogueira A fumaça da Da nave ali É nós e mais um squad Eu vou ir pela esquerda aqui ó Vou dar a volta nos caras Eles estão no Forte ou Stocker? Tem um que tá lá em cima peraí Eu já marcho Tem um que tá aqui ó Por aqui Tá lá em cima Aham Bah Ô meu ele não me viu Se ele ficar parado ele vai tomar Nossa Do lado dele Tem um cara que tá em cima de mim Olha ele vai entrar no Forte lá ó Só mais 3 só Olha ele fica em cima de cima Olha ele fica em cima de cima Viola em cima Tá com a prancha Vá E aí Pera aí, contigo? Não Isso que me preocupa, na real, não sei cadê os outros Não, eles estão lá pra frente Não tem visão, tô indo aí Ai, tomei de outro lado, tomei de outro lado Ah, mano, o cara, se não Deus, eu não gosto de eu ir Daqui, ó, se for, né Você devia ter ido, o cara tava solo Eu tava chegando ainda E eu cheguei tomando já E ele é bom Ah, mano, eu tô escondido aqui caso Alguém conseguir vir aqui embaixo e salvar, né Vou tentar, porque eu tô indo pela... Tô fugindo da safe agora Hum, o Grudy tá ali Basta a caixa, não vai dar, hein Cara, tá me salvando o Grudy Derrubei um GG Tô subindo, o cara tá comigo GG, nossa GG, nossa, seu Au, caralho, olha o jeito que o cara edita, mano Se foi o que me matou, ele é o Dudu aí Vou ter que me curar Ah, o cara edita muito rápido, meu Safe Tá na minha frente, tá na minha frente Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Ah, ele tava aqui do lado, cara. Vai se fuder, como é que o cara chegou lá? Meu Deus, mano. Nossa, não pegou a bala Stalker, a gente ia ganhar, mano. A única chance da nossa vitória era essa. Bah, meu Deus, cara, não pegou a porra da bala. Filho da puta. Caralho, constrói, porra. Caralho, constrói, porra. Caralho, constrói, porra. Caralho, constrói, porra. E aí 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 Puta que pariu ele não vai deixar Oh porra Aproveita, aproveita, é tudo ou nada Uhum, não aqui eu vou usar Aqui eu vou usar Oh Não, 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 não. Ah, meu Deus, cara, ele tá numa posição muito boa. Ah, mentira que acabou o material. Nossa. Uf, uf, 110. Bah, se pega na cabeça, mano. Eu acho que ele vai escurar também. Aham. Bah, acabou o material. Ah, o Stalker, agora o Stalker. E aí? E aí? E aí? Tem, né, pô? Toma, carai. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau